Fala, Juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, quais são as causas das flutuações de preços nos mercados agrícolas? Acompanhe com a gente! Os produtos agrícolas, seja tomate, café, açúcar, pepino, alface, enfim, provavelmente você já percebeu que são produtos cuja variabilidade de preço é grande, ou seja, produtos cujos preços oscilam consideravelmente. Mas afinal, quais são as causas destas oscilações de preços? Neste vídeo eu vou apresentar quatro causas para estas oscilações de preços e vou tomar como exemplo, meramente ilustrativo, o café. Primeiro motivo, clima. Questões meteorológicas ou questões climáticas podem afetar o nível de produção dos produtos agrícolas, ou seja, afetar aquilo que nós chamamos de produtividade agrícola. Por exemplo, nós tivemos no Brasil, na primeira quinzena de julho de 2019, uma onda de frio, ou seja, isto impactou o preço das verduras e até mesmo do café. Mas por quê? Porque a geada reduziu ou prejudicou o desenvolvimento destas plantas, ou seja, reduzindo o nível da oferta destes produtos e aumentando o nível de preço. Por outro lado, o clima pode atingir em sentido contrário, ou seja, beneficiar a oferta. Vamos imaginar cana-de-açúcar. Uma chuva abundante pode aumentar a produtividade, aumentando a oferta e reduzindo os preços deste produto. Segundo argumento, demanda inelástica. Mas que diabos significa demanda inelástica? Eu estou querendo dizer o seguinte, olhe neste gráfico, se o preço do café cair, a quantidade demandada aumenta menos do que a taxa de queda deste preço. Ou, vamos fazer o contrário, se o preço do café subir, a quantidade demandada cai a uma taxa menor do que a taxa do aumento do preço. Mas por que isso? Porque há poucos substitutos próximos do café. Terceiro ponto, a oferta é inelástica. Pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, no curto prazo, a oferta de alguns produtos agrícolas também é inelástica. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine que o preço do café aumenta consideravelmente. Isso poderia estimular os produtores, os cafeicultores, a plantar e produzir mais café. Só que isso não surge efeito do dia para a noite. Ou seja, principalmente o café, você vai plantar hoje e começar a colher após o desenvolvimento desta planta, após cinco ou seis anos. Ou seja, a oferta no curto prazo é inelástica. Quarto ponto, mercado global. Nos últimos anos, o número de concorrentes e produtores de café aumentou. Ou seja, Brasil e Colômbia, que são produtores clássicos de café, se viram ameaçados por outros produtores ingressantes, tal como o Vietnã, dentre outros países. Ou seja, a presença de outros players e outros produtores ao longo do mundo irão influenciar as cotações. Basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui é o número de produtores irá influenciar no número de produção global daquele produto e, consequentemente, no nível de estoque de uma determinada commodity. E isso impactará diretamente o nível de preço. Vamos olhar este gráfico, que mostra a evolução do preço do café arábica no Brasil. Veja que o preço não segue uma trajetória constante ou até mesmo de crescimento, mostrando aquilo que eu falei no começo desse vídeo, que o preço das commodities agrícolas tem uma enorme variabilidade. Bom, nós comentamos os quatro fatores primordiais que explicam as flutuações de preços. No entanto, lembrando do gráfico que nós mostramos, veja que ele tem uma oscilação muito grande do preço do café arábica no Brasil. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, por que o preço do café no Starbucks oscila menos do que o preço recebido pelo produtor de café? Ou mais do que isso, por que será que o preço do pingado ou do cafezinho, ou até mesmo do expresso que você toma na padaria da esquina, oscila muito menos do que aquele gráfico que eu mostrei para vocês? Se você comprar um expresso, por exemplo, no Starbucks, o preço do café, ou seja, da matéria-prima para o seu cafezinho, representa uma pequena parcela do custo total ou até mesmo do preço de venda daquele seu cafezinho. Mas por que isso? Porque na prática o Starbucks tem vários outros custos envolvidos, tal como mão de obra, locação do espaço, dentre outros custos. Ou seja, mesmo que o preço do café dobre no mercado internacional ou as cotações deste produto no mercado doméstico dobrem, isso irá afetar a margem ou o custo do cafezinho vendido pelo Starbucks no Brasil em apenas alguns centavos. Aliás, é importante dizer aqui um outro ponto. Você não está pagando quando vai ao Starbucks ou até uma cafeteria apenas pelo café. Você está pagando ali por um período confortável para passar uma hora, meia hora ou até um tempo para trabalhar enquanto espera algum colega. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Ou seja, nesse vídeo você percebeu que quatro fatores fundamentais explicam as oscilações de preço. E a partir de agora você começa a entender um pouco mais o que sempre aparece na TV aquelas notícias preço do pepino, preço do tomate ou preço da cebola disparam. Valeu, pessoal! Um abraço!